MÚSICA Eu mandei você desligar essa merda Eu vou desligar Não, calma, eu desliguei, desliguei, desliguei Se tu me ligar de novo, eu vou arrancar isso da tua madre e botar cá esse computador lá na rua Boa noite Boa noite O que tu falou? E aí, como é que você tem? Tudo certo Só falta a face do robô Já sabe? E aí vamos fazer o curso? Já Ai garoto, por que tá fazendo isso comigo, hein? Ai eu li que ficar muito perto desse troço Tem aquele negócio do TV atividade É rádio atividade, mãe E se fosse por isso, eu já teria um momento faz tempo Pronto, tá bem Pra que isso, garoto? Bom dia, gays Puta merda Oi, dona Judite, tudo bom? Eu vou ficar bem quando tu for no meu salão mudar teu visual, hein? Ha, essa é louca que eu vou mudar meu cabelo Fica tri bom assim, com paninha amarradinha Tá, ó, não precisa mudar nada Mãe, olha só Oi Mas o que é tudo isso? Ah, dei uma rebajinada do visual Eu sei É que vocês vão falar de mim Eu vou dar em vocês Sejam todos muito bem-vindos à 26ª edição da Feira Tecnológica da Escola Leon Wilds Catarina Tetão SX3000 Primeiro robô com face humana do mundo Cadê o meu? Ai, está aqui Eu tirei duas bactérias dele Tá tudo lá na... De idade, fica atrás de mim o tempo todo Nossa, muito mais Vou sair, vou andar mil com eles Vou se fazer que nem pelotas furiosas agora Relaxa Vem na sua cara Você me achou cara Mas não me para Vem na sua cara